O 900 900 900 Dô um trapa corceiro Limó luto o dia inteiro Tô desausto do trabalho e lotado Busão, mostra onde tá meu erro Saludeiro te esqueça Quer regresso, papo reto Vai no seu pinhão, é fuga Na cunhada chega de pé É que em casa, botei o bicho na estrada Eu vou pro bailão É fuga na cunhada Chega de pé É que em casa, botei o bicho na estrada Eu vou pro bailão É fuga na cunhada Chega de pé É que em casa, botei o bicho na estrada Eu vou pro bailão É que eu vou pro bailão É que eu vou pro bailão Tá estralando nos beck nas vieras É o funk da quebrada É que em casa, botei o bicho na cunhada É que em casa, botei o bicho na cunhada Vai no seu pinhão É fuga na cunhada Chega de pé É que em casa, botei o bicho na estrada Eu vou pro bailão É fuga na cunhada Chega de pé É que em casa, botei o bicho na estrada Eu vou pro bailão É fuga na cunhada Chega de pé É que em casa, botei o bicho na estrada É que em casa, botei o bicho na cunhada É que em casa, botei o bicho na cunhada é o fuga na cunhada É que em casa, botei o bicho na cunhada Eu vou pro bailão